Pessoal, hora de começarmos aqui a exportar outras coisas e também nos preocuparmos um pouquinho com o apoio da galera aqui. Eu tava olhando, tá? E justamente no almanac aqui, dá pra gente ver o que que tá chateando a galera em questão de felicidade e tudo mais. E o que eles mais têm reclamado é a questão da fé, e faz todo sentido, né pessoal? Já que pra fé aqui, nós só temos uma capela, a outra está inclusive desativada. Eu vou realocar esse prédio, deixa eu pensar, daria pra gente realocar esse prédio pra cá, provavelmente seria interessante. Eu vou realocar esse prédio pra esse lugar aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu não tenho nenhum espaço pra lá, deixa pra lá. E eu fiz uma realocação desse cara aqui também, dessa transportadora, já vou explicar pra vocês. Antes galera, vamos dar uma olhada aí na questão da fé e tudo mais, vamos lá, vamos devagar aqui. Primeiramente, eu comprei mais um edifício aqui, que é a igreja, tá? Então vamos abrir uma igreja aqui, ela pode ser justamente nesse ponto. E outra coisa que eu quero colocar aqui também é uma mercearia, pessoal. A mercearia propõe aqui uma qualidade de serviço muito alta, e principalmente a galera vai conseguir vir aqui, justamente fazer compra de várias coisas que eles vão consumir. Por exemplo, diversos tipos de produto, de comida e tudo mais, tá galera? Então nós queremos colocar uma mercearia funcionando por aqui também. Seria maravilhoso encontrar um belo cantinho aqui pra ela, por exemplo aqui. Vamos colocar essa mercearia aqui, e esse canto aqui a gente deixa pra outra coisa. Então, isso aqui são as primeiras coisas que eu quero tomar aqui de providência. porque a próxima coisa é em questão a minas. Já vou mostrar pra vocês, mas eu quero aproveitar aqui o preço do carvão, pessoal. O carvão tá explodindo o preço, tá? Vamos ver como é que eu gosto daqui. Tá, então bota isso aqui aqui. E eu gostaria justamente de ter uma estrada... Se eu conseguir... Ah, cê tá zoando, porque não dá. Ah, que delícia. Ok, whatever. Vamos... Relocar esse prédio um pouquinho pra cima. Pronto, é isso que eu quero aqui. Esfaçam. Relocado com sucesso. Agora sim. Agora sim eu consigo colocar esse prédio aqui. Thank you. E daí ela vem até aqui embaixo, certo? Exato, perfeito, ok. Eu queria trazer esse cara pra cá. Vamos colocar... Qual que é a prioridade normal, vai? Tanto faz. Aquilo ali é prioridade normal. Deixa essas outras coisas aqui serem construídas mais rapidamente. Talvez você como prioridade alta e você como prioridade alta. Justamente pra aumentar aqui o apoio da galera, né? Nesse momento, a galera que tá mais brava comigo é a galera religiosa. Mas, enfim, né? Iris ou ariris. Vamos aumentar a velocidade, galera? Deixa as coisas acontecerem. Você tá reclamando justamente que você tá sem açúcar, né? Talvez a gente tenha que aumentar a nossa capacidade aqui de açúcar. Será que eu conseguiria fazer um bom comércio buscando açúcar? Bênis de consumo, eu quero recurso bruto. Eu gostaria de importação. Açúcar aqui 44%, meio que não rola. Borracha, café, coco. Ela tem ferro aqui, super barato. Milho. Bora, não vale a pena. É, realmente não vale a pena. Não tem açúcar aqui barato. Tudo bem, a gente não precisa do açúcar, tá? Mas seria muito interessante se nós pudéssemos... Ah. O valor... Aqui, galera, o valor do carvão também já era. A rota de comércio que eu tinha aqui pra fazer com carvão já era. Yip. Não tem mais... Ah, porque aqui também tá com recurso bruto, né? Todos os bens de comércio, por favor. Todos os bens de comércio, nós temos... Não temos. Não tem mais carvão. Não tem. Bora. De qualquer forma, vamos manter uma... Um pouco de produção de carvão. Não vou voltar atrás com isso, não. Vamos lá. Vamos que vamos. Ok, produzimos os mil peixes aqui, o que significa mil... Os primeiros mil reais aqui, mil doletas, né? Na nossa conta. Incursão, completada, maravilhosa. A galera tá trabalhando aqui, seis caras tá trabalhando aqui. Isso aqui, então, eu posso justamente colocar o preço normal aqui, né? Pra não competir com os outros lugares. Vamos aqui no almanac rapidinho. Vamos aqui no povo. Tem seis empregados e doze empregos disponíveis. Seis empregados são pessoas sem educação. Ok, então, já já eles vão ocupar os empregos disponíveis. Inclusive, acabei de criar mais um emprego aqui, que é o emprego de produção de carvão, né? Vamos aproveitar isso aqui. Tem uma outra mina de ouro desse lado aqui, então, já já a gente vai olhar isso também. O que você quer? Construir o que? Capela, ok? Ah, vamos aceitar. Eu vou demolir isso aqui. Deveria ter movido, né? Talvez mover fosse suficiente. Mas vamos construir, galera, justamente uma capela... Em algum lugar aqui. Qual lugar? Ainda não sei. Talvez aqui. Meu Deus, aqui é horrível, vai. Tudo bem. Vamos construir outro aqui, vai. Poderia ser aqui também. Capela do lado da igreja. Faz sentido, certo? O lado certo é esse, na verdade. Vamos construir você aqui. Bom, pronto, ok. E daí, esse cara, inclusive... Nós temos a clínica, não temos? Só o engano, nós temos a clínica. É, a clínica, ela está exatamente aqui. Doze visitantes. Talvez eu precise de mais uma clínica, inclusive. Mas essa capela aqui, eu gostaria de colocar aqui o sermão tradicional. Para aumentar o nível de sermão aqui, de qualidade de serviço dado. Mas ela vai parar de dar ajuda, né? Eu gostaria... De colocar mais uma clínica aqui. É, vamos colocar mais uma clínica aqui, galera. Quem dá mais apoio da galera religiosa. Isso está ótimo. A gente está com uma bela grana. Como é que você está? Tem um pouquinho de açúcar aqui. Tem um pouquinho de açúcar aqui. Está tranquilo. Rumo é mais relevante. Que pena. Nós... Serviços de barco avançado. Tá, nós pesquisamos serviço de barco, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Qual que vai ser a nossa próxima pesquisa, tá? Preciso dar uma lida aqui. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Tem algumas coisas aqui para pesquisar. Mas uma das coisas que eu gostaria de pesquisar aqui é a questão da biblioteca, tá? Então, coloca a biblioteca aí. Dependendo, bota artista de rua. Depois nós podemos ir justamente para o circo. Se eu não quer saber, pesquisa tudo aí. Pronto. É isso. Eu não quero ter que olhar isso aqui de novo tão cedo. Então, para mim, aquilo ali está ótimo. Vamos dessa forma. Estamos produzindo bastante rum aqui. Eventualmente, a gente chega no ponto. Realmente, a gente tem carvão aqui. Mas, infelizmente, agora não tem rota comercial interessante para carvão, né? Uh! Tinha parado as minhas incursões. Tá. Vamos lá. Eu gostaria de roubar a Stonehenge, talvez. Ou roubar a Portão de Brandeburgo. As políticas. Cidadãos estarão mais inclinados a desenvolver visões políticas indiferenças ou moderadas. Interessante. Tenta roubar isso aqui. Why not, né? Caça ao tesouro. Aleatoriamente, ganha uma das opções. Planta disponível. Ferramenta de regime disponível. Ou 10 mil. 5 mil. Ou pontos de incursão. Ok. Resgate muitos. Encontrar no fraco. Em quantidade. Esperando encontrar muitos. Depois faz isso. Resgate qualquer um. Algodão, óleo. Pode ser isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pronto. Tá ótimo. Faz isso aí. Aqui a gente já tá ok, né? Faz as incursões aí. Feito isso, galera. Tinha uma parada que eu queria fazer. Deixa eu me lembrar o que era. Pessoal, tem uma ótima oportunidade aqui pra vender couro, tá vendo? Vou vender um máximo aqui. Assina aí, hein? Não tem porquê não. Eu gostaria de fazer algum com os aliados também, mas tá difícil. Banana, níquel, algodão, algodão, coco, comer desmatadas, café. Nada de coisa aqui que a gente ir pro dois milho, talvez. Ah, menos 8%. Aí sacaneou, né? Aí sacaneou, pô. Menos 8%. Tá zoando. Tem esse milho de 7% aqui com o eixo. Cara, manda milho aí pro eixo, né? Compra a licença aí e manda. Deixa eu ver como é que tá a relação aqui. O eixo tá ali em 5% aliados lá embaixo. A gente tem que melhorar isso aí depois. Vai ter que tomar cuidado. Só que a gente tem um monte de licenças aqui ativas, né? Ponto de rota, milho, couro, açúcar, açúcar, carne, tabaco, etc. O do rum tá indo, 6% acima. Tabaco tá indo, 4% acima. Carne tá indo também devagar aqui, 4% acima. Açúcar 10% acima. Não tá indo pra esse, mas esse aqui tá indo, né? Esse aqui é 5% acima. Poderia ir pra isso, né? Tudo bem. Couro a gente tá mandando aqui pro eixo, com 53% acima. Muito bom, né? Milho tá indo com 7% acima. A gente tem bastante milho, então tá tranquilo. Deixa essa coisa aí continuar. Acabamos de produzir mais rumos, né? Vamos pegar mais postura aqui com os militares. A gente já tá com 70% de apoio. Nosso apoio sumiu muito, né, galera? Mas na mesma medida que sobe, desce também, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos dar uma olhada aqui. Eu queria mostrar pra vocês nossas finanças. Olha só, galera. Nos últimos meses de receita, né? Exportação aqui é grande parte do nosso ganho. E a maior exportação é justamente, ó, rum. Por quê? Nós temos produzido bastante rum aqui, né? Quantidade de açúcar não tem ficado sem. Esse cara aqui agora tá sem açúcar. Tomara que tragam mais açúcar pra cá. Trouxeram, beleza. Mas pra enquanto a gente tá funcionando muito bem aqui, né? Vamos ver. Provavelmente eu vou precisar. E vai, próximas eleições. Vamos fazer um discurso com certeza. E vamos lá. Primeiro, reconhecer um problema. Vamos dizer o que é problema. O que eu considero problema, ainda que eu não quero mexer, né? Felicidade, moradia. Isso aqui são coisas que a gente vai mexer, na verdade. A gente poderia mexer. Vamos colocar aqui em felicidade pela fé é um problema. Faz esse discurso aí. Aliás, felicidade e fé. Agora a facção. Vamos elogiar qual? Vamos elogiar os comunistas pra ganhar um pouquinho de coisa aqui com ele, tá? Vamos aqui na culpa na superpotência. A gente não vai culpar ninguém, melhor não. E prometer melhorias. Vamos prometer melhorias justamente nas moradias, porque com certeza a gente vai melhorar isso aqui um pouquinho, tá? Depois a gente pode trazer algumas outras coisas. Faz o discurso aí. Daqui a pouco vem o discurso, olha só. A galera reunindo pra escutar. Eu tô falando lá no meio. Você precisa de lugares para orar, para confessar os seus pecados e para dormir antes da comunidade. Deus está em todos os lugares. Especialmente aqueles que são mais iguais que os outros. Especialmente aqueles que são mais iguais que os outros. Que tudo isso são mais iguais. Ah galera, muito bom Esse jogo é Extraordinário Vamos construir aqui galera, antes que a gente esqueça Porque era uma das coisas que eu queria fazer nesse episódio A nossa escola de ensino médio E eu vou colocá-la Adoraria colocá-la virada daquele jeito Mas tudo bem, vamos colocar ela exatamente aqui Perfeito, e aqui eu gostaria De inclusive Passar a nossa estrada por cá Perfeito, ok Maravilhoso Deixar essa escola aí sendo construída Nesse momento nós já Eu coloquei mais algumas casas pra cá Pra serem construídas e tudo mais Isso já está acontecendo, a gente vai melhorar A questão De moradia pra nossa galera Fato Dia de eleição Uau, 75% de aprovação 22% vão Votar contra O café tá embaixo, tudo bem Acho que a gente nem tá exportando café Nem nada Nós Poderiam desbloquear aquilo ali Mas por enquanto tá tranquilo As outras aqui tá tranquilo Garagem de ônibus Desbloquear garagem de ônibus Seria interessante Ah, por enquanto Vamos deixar assim Tá tranquilo Leonardo de Luca Aparentemente Epidemia solitária Ah, é verdade A gente tava com a epidemia Acabei não mostrando pra vocês Vamos lá As vinhas comunicas Construíam um posto de bombeiro Cara, a gente já tem Tá Mas eu construo outro Depois eu destruo Vamos lá Só pra ganhar a oportunidade com eles Aqui em serviços públicos Um posto de bombeiro Eu vou colocar um posto de bombeiro Talvez por aqui assim O outro posto de bombeiro Tá aqui Tá aqui, né Tá, então de qualquer forma Aqui ele ficou centralizado Poderia ser nessa Nessa região Ou aqui embaixo Aqui talvez Eventualmente Nós vamos precisar Aqui também Não seria uma ideia Mas sinceramente Acho que o melhor lugar É aqui mesmo Vou colocar ele aqui Bom, pronto Ok Ele construiu Aí a gente já completa Aquela missão E ganha um pouco De pontuação Nosso ensino médio Tá pronto A gente poderia vir Pra educação militar De unir eficiência E 10% 50% de chance De mudar a sua orientação Pra facção militar Orientação Pra facção religiosa Cara, eu não quero Nenhum e nem outro Nenhum e nem outro Pra ser muito sincero Acho que aqui tinha Um upgrade pra gente fazer Diminuir o consumo de açúcar Em 25 Tá, isso aqui é importante Aqui também seria interessante Vou dar um contra-click Aqui pra gente fazer isso Agora o alambique elétrico Não adianta Já que a gente não tem eletricidade Missão cumprida Ok Dá mais 5 Aí na posição comunista Pra galera gostar da gente Maravilhoso O que mais que tem aqui Pessoal Hum O que tá feito Poderia demolir Mas Tá tudo bem Eu não consigo fazer aquilo Apagar incêndio Gato na ave Inspeção de edifício Treino de evacuação Aumenta a chance de sobrevivência Em incêndios e edifícios Dentro do alcance De influência em 30% básico Ah, tem aí Que também é a melhor coisa, né Aumenta a chance Tem por que não Fraude nas eleições Não pode deixar a galera Votar aí Que tá tranquilo Nossa aprovação tá alta Então tá sossegado Vamos lá E galera Eu estou pensando Porque a gente pode colocar Em reforçar as muralhas Aqui O edifício não fornece Um esquadrão de soldados Permanece dentro do edifício Pra defesa contra os atacantes Ou pode ser ofensivo Também, né Não esqueça É só disponível no multiplayer Tá Então ali realmente Não tem nada pra fazer Nós temos aqui Você do ensino médio Quantas pessoas tem aqui Quanto você tá atendendo? Vamos ver Riqueza Pode ser falendo Estudantes 32 de 32 A gente precisa de outro cara desse Uau Acho que só um Não tá dando, né Seria interessante Colocar mais um E outra coisa Que eu poderia fazer também Já seria Cadê Determos de luxo Aqui educação Botar uma faculdade também, né A faculdade Ela vai habilitar Algumas coisas Que podem ser importantes Pra gente Os 124 E os 1232 Cara Eu vou colocar Outra Escola aqui Aqui Ela não cabe Exatamente aqui Vou colocar mais uma escola E deixa eu ver O tamanho da faculdade Obviamente grande Vou colocar ela Assim Ou pra cá também Ah, não, não Vamos pensar um pouquinho Só colocar mais um ensino médio Aqui Porque faz sentido Pra gente, galera Uma coisa que eu tava vendo Era o seguinte Nós não temos Plataforma de estacionamento Em lugar nenhum, tá E talvez plataforma de estacionamento Faça sentido Na verdade Não faz algo O que faz sentido São docas Cadê Deixa eu achar Pessoal Vim dar uma olhada aqui Quantas pessoas de ensino médio Faculdade E etc Que a gente tem Nós temos 22 pessoas De faculdade Isso aqui É interessante A gente tem uma Escola Apenas Mas já que a gente tem Aquilo ali Eu tava dando uma olhada Nas possibilidades E nós Poderíamos Trabalhar aqui Com um posto Alfandegário Por quê? Porque isso aqui Vai aumentar os preços Da exportação E nós Estamos muito baseados Aqui nas nossas exportações Eu quero comprar um Eu quero testar isso aqui Eu acho que vai dar muito bom Na verdade Ter um desses caras aqui Eu vou construir um por aqui Vamos pensar, galera Não gosto exatamente Desse grid aqui Que eu criei Mas tá tudo bem Criar um aqui Assim Perfeito Ok E não você Eu quero Estradas Aqui Vamos com mais estradas Aqui Você vem pra cá Perfeito Por último Não menos importante Vamos trazer essa estrada Pra cá Ok Vamos construir esse posto Alfandegário aqui Porque eu realmente acho Isso aqui vai ser bem Benéfico pra gente Existe religiosos Com parte impulsão De resgatar Tem uma bainha pirata Tá bom Vamos aceitar Não tá tão simples Não tá tão difícil Vamos aqui na incursão Abrei tela Inclusive a gente tá fazendo Resgatar agora Ok Tá Tranquilo Deixa eu só garantir É qualquer resgatar Resgatar Qualquer um Muitos Etc É É qualquer um Eu acho que a gente Vai completar isso aí Daqui a pouco Eu espero Eu espero Tem pessoas trabalhando aqui Tem pessoas trabalhando ali Então tá bem tranquilo 201 Tem uma pequena Os leais Voltarem em mim 17 Não voltou Ah que legal Bacana da parte de vocês Quero eu mudar alguma coisa Não Mas eu preciso de religião E estado Estado é ateu Tá não Essas coisas aqui a gente não precisa Não precisa Seria só mudar o que A gente já tem aqui mesmo Tá ótimo Não vou mudar nada Por enquanto tá ótimo Galera Pra continuar aqui Eu gostaria de te convidar Pra dar uma olhada No meu canal de programação O link tá aí na descrição No meu canal de programação Além de ter um conteúdo maravilhoso Aqui pra quem tá começando No mundo da programação Um curso completo Pra iniciantes Em programação em Go Tá muito legal Linguagem extremamente utilizada No mercado Hoje em dia Extremamente procurada Você também vai encontrar Um monte de conteúdo Mais avançado E até desenvolvimento De aplicações completas For Stack Dá uma olhadinha aí Que vale muito a pena Além disso Pra você que realmente Quer seguir carreira Nesse Nessa área E realmente Se tornar um programador profissional Cara Dá uma olhadinha No meu curso do zero programador Que vai te levar Do total zero Até se tornar um programador profissional Passando por toda a base Da programação E também por ferramentas E frameworks aqui Que são disputadíssimas E utilizadíssimas No mercado de trabalho Se você não sabe Sou doutor em ciências da computação Pela Universidade de São Paulo Sou professor Em Universidade Federal E também trabalho Com desenvolvimento de aplicações Desde 2004 Galera Nesse momento As matrículas estão encerradas Mas você pode Se inscrever aqui Na lista de espera Que assim que as matrículas abrirem E nós teremos Uma última turma Agora nesse final de ano Presta bem atenção nisso Você será avisado E poderá aproveitar Aqui as primeiras vagas Pra você que está Inscrito aqui no canal Ou inscrito aqui Na lista de espera Eu vou te ensinar Bem breve Em uma série de masterclass Que vão acontecer A desenvolver Essa aplicação aqui Pessoal E essa aplicação aqui Ela é uma aplicação completa De uma espécie De clone Do Twitter Sim Nós vamos desenvolver Exatamente Uma rede social Bem parecida Com o Twitter Dá uma olhadinha Porque vale muito a pena Isso aqui Vai dar uma bela Turbinada No seu currículo Tá certo galera Bom Vamos lá Na verdade Eu vou Encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua Com as nossas brincadeiras Eu quero ver Se essa questão Da alfândega Vai valer a pena Vai funcionar de fato Ou se foi uma furada Mais que um prazer ter vocês comigo Um abraço no ar E até a próxima Tchau tchau